Música Olá amigos, estamos de volta aqui na Tink TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Niço E hoje um programa muito especial Porque hoje nós estamos comemorando aqui o programa de número 200 São 200 entrevistados, 200 personalidades que passaram pelo nosso Pense Niço desde o ano passado Já estamos entrando no segundo ano de Pense Niço aqui na Tink TV, a sua TV regional Falando para várias cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também algumas cidades do Alto Tietê São quase um milhão de telespectadores que podem acessar a Tink através dos canais 25 e 525 da NETCLAR Então hoje, programa de número 200 Aqui nós já falamos de saúde, educação, segurança, esportes, cultura, enfim Tantos assuntos que foram abordados no nosso programa com personalidade E quando fala-se personalidade, nós pensamos no profissional liberal, no advogado, no médico Pensamos no político, pensamos também no esportista Bom, enfim, personalidades são aquelas pessoas que fazem a vida da nossa cidade Nós estamos aqui em uma das regiões mais importantes do país, que é o Vale do Paraíba E estamos em São José dos Campos E quantas personalidades anônimas nós não temos aqui na nossa cidade que ajudaram a construir Essa São José dos Campos tão maravilhosa como ela é Que ajuda no desenvolvimento do Vale do Paraíba E hoje, nesse programa especial, nós vamos falar com um desses anônimos que ajudou a fazer essa cidade E a entrevista é em nome de centenas de milhares de outros anônimos como ele Que fizeram e fazem a história e a vida de São José dos Campos Estamos recebendo aqui hoje, o Sr. Sérgio Lattes Tudo bem, Sr. Sérgio? Tudo bem Muito obrigado por o senhor aceitar o convite e participar aqui do nosso programa, hein? Nós estamos aí Bom, Lattes, Sérgio Lattes, o senhor é europeu? Porque esse nome é... Isso é descendente alemão É? Seus pais são de onde? Não, meus pais, eles eram brasileiros, mas o meu avô era alemão Alemão É Eu não cheguei a conhecer Porque o meu pai, acho que quando tinha 5 anos de idade, ele já faleceu Mas ficou esse nome aí, Lattes E o senhor nasceu onde? Qual cidade? Eu nasci em Petrópolis, estado do Rio Família toda é calhoca? E viveu lá por muito tempo, Sr. Sérgio? Ah O Sr. Sérgio É, lá mesmo eu vivi uns 26, 30 anos, mais ou menos Depois eu vim para São Paulo Família numerosa, como é? Muitos irmãos? Nós éramos seis pessoas, mas tinha, né, parte de avós e tudo Tios tinha bastante, sim E irmãos? Irmãos, eu tenho três Um já falecido, inclusive E uma irmã E lá em Petrópolis vocês faziam o quê? A infância sua, como é que foi? Olha, eu comecei aos 13 anos de idade Eu tenho até documento registrado Eu comecei a trabalhar numa fábrica de tecido Em fiação Fiação Hoje não tem mais, né? Não existe Eu não tenho, assim Eu acredito que tenha, mas é lugar bem mais, né Muito poucas Porque hoje está muito... A indústria têxtil foi se dissolvendo, né? Com esse advento dos chineses, né? É, eu não tenho nem dúvida O maquinário é tudo mais moderno, tudo mais fácil, né? E a infância lá foi legal, em Petrópolis? Eu acho que foi uma das melhores coisas da minha vida É? Porque eu tive infância E eu... Pra ser honesto, eu hoje... Eu fico admirado, né? Pelo meu neto, pelos que eu... Tá em volta de mim Que eu não... Que a minha infância era brincar Era correr Era ter espaço E é uma das coisas que eu acho que tem muito pouco hoje Não tinha maldade, né? Não, não tinha E outra coisa Aquela... Aquele povo que estava junto ali Era tudo junto, né? Hoje, um lá do lado Mas sempre tão... Meio, né? Recebiado Por causa das coisas, né? Mas eu acho que... Era muito bom, sim E o moleque Sérgio? Tinha algum sonho? Quero ser um... Sonho de ser o quê? Então, eu... Porque no nosso tempo A gente não tinha muita... Como é que se é assim... Não é esperança Mas não tinha... Não se preocupava muito com isso, né? A gente se preocupava em viver Em ser feliz Não é como hoje Hoje você já, né? Uma criança com 10, 11 anos Tu já tá botando na cabecinha dela Ou faz isso, faz aquilo Porque você pra frente vai ser... Né? Então, a única coisa que a gente... É claro que... A gente queria ser, por exemplo Presidente da República, né? Isso não tem nem dúvida, né? Ou se não pudesse ser o Getúlio Vargas Na época, né? É interessante essa resposta sua aí Porque dos 200 que nós entrevistamos aqui Seu Sérgio Pelo menos 195 Queriam ser jogador de futebol Agora o senhor é o único Presidente da República Que apareceu aqui Não... O jogador de futebol Era tão elevado Porque isso foi bom Se eu tocar no assunto Porque uma das coisas Que eu nunca mais vou esquecer Foi o tricampeonato brasileiro Que pra mim Me chamou muita atenção E nós tínhamos, né? O... Aquele jogador Mané Garrincha Que todo mundo conhece Então, é claro Que a gente A gente assistia e pensava Mas não em ser Mané Garrincha Porque era uma coisa Muito, muito grande, né? Ele... E por que que o senhor Queria ser um Presidente da República? Moleque ainda O senhor já estava pensando Na política Se envolveu Alguma coisa com política? Então... Porque você Mesmo criança Você começa a formalizar Eu morei numa rua Porque Petrópolis É muito veraneio É só a gente Só tem casa importante Eu... O príncipe é de lá, né? O nosso príncipe O príncipe é de lá, né? Então, e aonde A rua que eu nasci Me criei Só tinha veraneio Só tinha casa Sabe? Cada um procurava Fazer sua casa melhor Grande Tinha casa lá De 3 mil metros quadrados Terreno e tudo Jardim Então, você vendo aquilo ali A única coisa Que você apelava Por si mesmo Era o que? Poxa, isso aqui, né? E por perto Morou o Presidente da República Morou o Prefeito Morava tudo nessa rua Por coincidência A gente não tinha Essas condições mais Estava perto ali Mas estava perto, né? Inclusive Vivia no meio deles Entendeu? Principalmente A parte O Prefeito Eu lembro que foi Cinco vezes Prefeito E foi interessante Que na quinta vez Eles fizeram uma festa Isso aí Se tornou gozado E eu tinha Acho que 13 13 anos na época já Eu já tinha Tinha começado a trabalhar E nessa festa Foi tão interessante Eu gosto de falar Porque Eles abriram a porta da casa Para o povo E eu Com a graça de Deus Fui criado na educação Isso aqui não é meu Mas Era um tal Da turma carregar as coisas Porque tinha muita fartura Sabe? E aquilo Eu cheguei em casa Sorrindo Rindo muito Porque você está indo Porque eu nunca tinha visto isso Isso foi um Quando ele foi a quinta vez Prefeito Flávio Castroto Legal Bom, isso foi a infância, né? E a adolescência? Como é que foi? Então, a adolescência Aí já foi mais trabalho Aí já Inclusive Aí foi lá para a fiação Então, aí Aí a coisa Pegou mesmo Pegou Pegou Mas a gente gostava Porque você Foi acostumado naquilo, né? Então Mas Outra coisa O trabalho era de sete Às quatro Sábado trabalhava Não tinha, né? Hoje tem sábado Naquele tempo Tinha sábado, não Era direto, né? Só domingo Que não se trabalhava E além da fiação Você trabalhou onde? Isso lá em Petrópolis, né? Então Não, depois Eu comecei Aí nessa fábrica Eu tive oportunidade Para o Senai Porque era assim A fábrica Ela Ela tinha que mandar Um Por exemplo Uma pessoa Ou duas Todo ano Para o Senai E eu Na época Eu tinha essa Acho que eu estava já Quatorze Quatorze anos Aí me mandaram Para o Senai Eu cheguei lá Eu lembro que Falou assim Você vai Aprender o que? E honestamente Eu não tinha Esse conhecimento Sabe? Eu não Aí eu falei Mas O que que se faz aqui? Aí me falaram Que ser raleiro Né? Que fazia Essas grades Que Eu falei Poxa É isso que eu quero Fazer Foi na primeira Aí foi na primeira Aí eu fiz um curso Eu estudei quase Estudei dois anos Porque eu repeti Era de seis Seis meses Tinha uma prova Eu estudei dois anos Aí Formou em serraleria Aí formei em serraleria Só que nessa fábrica Tecido Já não tinha mais lugar Porque Era tecido Aí Foi quando eu fiz Acho que dezenove anos Eu trabalhei seis anos nela Aí eu saí Aí fui trabalhar Em outros lugares Em serraleria E aí Por aí E quando é que foi Que o senhor deixou Petrópolis? Quando eu deixei Petrópolis Então A data certa Assim Eu não O senhor saiu de Petrópolis E foi pra onde? Então Eu fui primeiro Trabalhar no Rio de Janeiro Na capital Eu fiquei lá Um pouco tempo Dois, três meses Não Não engajava Porque Eu fui parar na Tijuca Eu lembro No Rio de Janeiro E era uma agitação danada Era um negócio Completamente diferente Do que a gente Estava acostumado Aí É trocar A tranquilidade de Petrópolis Não, não E Hoje O que está mostrando Naquele tempo Não era diferente O povo E a quantidade de gente No Rio é muito A quantidade é muito grande Você sair de um lugar Que tem cem pessoas Chega numa Que tem um milhão Então Não encaixava De jeito nenhum Voltou? Aí voltei Voltei pra Petrópolis Aí Trabalhava num lugar No outro Foi quando chegou Eu lembro Como fosse Foi Chegou as pessoas E falou assim Poxa Isso eu estava desempregado Eu sentava na rua Assim Conversando Piado Não fazia nada Meu pai Trabalhava muito Meu pai Trabalhava nessa faca O que tem sido Foi pro intermédio dele Que eu Aí Nós conversando E falamos assim Poxa pai Vamos embora pra São Paulo Diz que São Paulo É que é bom Que lá tem emprego Pra tudo quanto é lado Trabalha Aí Eu pensei Pensei Cheguei em casa E o meu pai Não queria Falou Não Você não vai deixar a gente Eu falei Não pai Mas eu vou trabalhar E volto Aí eu vim embora Pra São Paulo Bom Você estava escutando aí Ouvindo e vendo A história do seu Sérgio Lattes Ele que É carioca Lá de Petrópolis Ouvimos nesse primeiro bloco Um pouco da sua história A infância Adolescente Adolescência E agora Partida pra São Paulo São Paulo E depois tem São José dos Campos Já já Aqui no nosso Pense Nisso Na TIC TV Voltamos aqui no nosso Pense Nisso Na TIC TV Hoje conversando Com uma das pessoas Uma das milhares E milhares de pessoas Que ajudaram A construir Essa São José dos Campos E fazer da nossa cidade Fazer desse lado do Paraíba Uma das regiões Mais importantes do país Nesse programa De número 200 Nós estamos conversando Com o senhor Sérgio Lattes Nascido em Petrópolis Foi pro Rio de Janeiro Não gostou Voltou pra Petrópolis E aí um dia Partiu pra São Paulo Como é que foi essa mudança Como é que foi essa mudança De Petrópolis Pra capital paulista O Sérgio Então Aí nós chegamos Eu Mais dois colegas Três colegas E pensamos Vamos embora Pra São Paulo Lá a gente arranja Trabalho Depois a gente volta E tudo bem E viemos pra São Paulo Quando chegou na rodoviária É outro esquema Tu vê aquilo Tumulto Né E aí um começa Falou assim Eu não vou nem Nem embora daqui Da rodoviária Eu não vou voltar pra casa E aí o outro Foi Com esse colegas Aí ficou um Ainda discutindo Falei Ah quer saber uma coisa Eu não vou não Não mas tu não pode Ficar aí sozinho E tudo É perigoso Não sei o que Eu falei se é perigoso Ou não Vim pra aqui Pra mim Começar Agora aí Eu não vou embora não E nesse meio tempo Ele correu lá E eu lembro Que ele pegou A passagem Pra ir com os outros E eu fiquei ali Meio parado Porque eu não sabia O que fazia Aí Eu fui numa praça Tinha uma praça Na frente Da Mais um Da rodoviária E eu lembro Que eu sentei Nessa praça E veio uma mulher Eu não sei te falar o nome Não lembro E ela começou A conversar comigo Hoje Todo mundo Pensa que a mulher Vem afim De uma coisa Mas eu Por sorte Ela Por contrário Aí ela começou A conversar Vai tudo Poxa E você Vai ficar sozinha Aqui em São Paulo Tudo Eu falei Ué E eu vou ficar com quem? Aí ela falou Não Mas você tem que se virar Eu falei Pode deixar Que eu me viro Eu lembro Que eu tinha Olha Sem exagero Acho que eu tinha Na época Uns 30 real A mais Assim pra Porque certa gente Não lembra E eu peguei Falei assim Olha Fica com Deus E caí fora Aí peguei um ônibus E eu fui parar Meu Deus Eu não lembro Mas não tinha destino E aí Sem destino É o primeiro ônibus Que veio Vou embarcar Sem destino Eu não vou ficar aqui Na rodovia não Porque daqui a pouco Eu volto pra casa Aí fui Cheguei num lugar Eu queria lembrar Eu não estou lembrando Honestamente Eu sei que Quando eu cheguei Nesse lugar Eu comecei a procurar Porque a gente falava Muito de pensão E eu Comecei a procurar E tudo Aí Perguntou um outro E Aí uma pessoa Eu lembro que a pessoa Falou assim Eu só começo a perguntar Muito Eu sou enganado Né Se ou não Porque eu era novo Né Mas você é enganado Aí uma pessoa Vem e falou assim Nessa rua aqui Tu vai Que chama-se Rua da Abolição Se o senhor Falar pra mim lá Eu não lembro onde é Eu sei que eu cheguei Nessa Rua da Abolição Bela Vista É Bela Vista É Isso mesmo Agora eu lembrei Quando eu cheguei Nessa tensão A senhora Que me atendeu Falou assim O que que tu tá fazendo aqui? Eu falei Não Eu vim aqui Que eu quero É Ficar aqui Porque eu vou trabalhar E tudo Aí ela começou Quase me tocar Dali pra fora Isso eu nunca mais Vou esquecer Eu fiquei Pensativo Parando Aí veio uma senhora Lá de dentro Meia doente Que ela tava doente Na época E falou assim Olha Ele não vai embora não Mas ele não tem dinheiro Eu falei Que ele é jeito de Eu não tô te perguntando Se ele tem ou não Arranjo um lugar pra ele Aí eu fui Era o terceiro andar Sabe Tinha um quarto Com três Três lugares Pra ficar num quarto Ela falou Você vai ficar aqui E eu falei Mas eu tenho Eu tenho vinte real Porque eu tinha que guardar dez Pra eu poder Pelo menos Se alimentar Ela falou Não tô te perguntando Pode ficar E a outra Se pudesse Até me avançava Pois foi ali que Tudo começou Aí dali pra frente Eu lembro que no outro dia Não, não No mesmo dia Eu botei As minhas coisinhas lá Aí saí Sem conhecer nada Saí Aí arranjei um trabalho Porque São Paulo Na época Eu não sei hoje Como tá Mas na época Era vontade mesmo Aí eu arranjei um trabalho De serradeiro Nunca mais esqueço Disso também O rapaz Falou assim Olha Pode começar agora Se tu quiser Eu falei É já Eu fiquei tão apavorado Porque lá em Petrópolis A cealeria Era tudo direitinho Nesse lugar Não que é São Paulo era bagunçado Mas o senhor imagina O senhor entrar num lugar Que o cara Sabe o senhor conhece Pensão A mulher ficou numa alegria Falei que o senhor ia arranjar Trabalho Tudo que tu arranjaria Só que eu já tava falando assim Meu pai do céu O que que eu vou fazer Num lugar desse Aí quando foi No outro dia Era mais ou menos Duas horas da tarde Eu chamei o dono Falei Olha Eu Não levo a mão não Mas eu não vou ficar aqui não Eu não Não tô Sentindo bem Eu tô longe Eu não falei Do lugar Porque Ele não tinha nada com isso Era eu Eu falei Eu Tô sentindo muita saudade Do meu pessoal E eu Te peço perdão Eu lembro que ele falou assim Olha Você De milhões O senhor falou aí Me lembrou dos duzentos Nunca ninguém Falou isso pra mim Falou O pessoal chega aqui E vira as costas Não dá satisfação E você é o único Que tá sendo honesto Eu falei É mesmo? É Então eu vou pedir Uma gentileza pra você Porque Se eu puder receber Esse dia e meio Né O que é direito meu E E E Ele falou assim Tá aqui Ele puxou no bolso E pagou na hora Aquele dinheiro Que ele me pagou Foi o O sagrado Pra mim Porque quando eu voltei Na Nessa pensão Eu já tinha Alguma coisinha E já tinha Mais ou menos Sabendo o que eu ia fazer Porque Porque Você chega no lugar Não conhece nada De repente Todo mundo Volta pra trás Aí eu pensei Pensei Falei Olha Quer saber uma coisa O que eu vou fazer Na minha vida Eu não sei te contar O certo Porque Tem muita coisa Que eu esqueci Por causa da minha idade Do tempo Eu sei Que eu cheguei Numa pessoa A pessoa Falou assim Olha Tem uma fábrica Que tá fabricando Nova Em Caçapava E que tá precisando De serralheiro Até ali Caçapava Não Eu não conhecia Eu passei Em Caçapava Do Rio Porque tu passa E eu não lembrava Não lembrava E nada Porque tu fica fixo Lembrando O que tu vai fazer Aí eu fui Agradecia Essa senhora Peguei o dinheiro Que ainda tinha passagem Pra chegar em Caçapava Quando eu cheguei Em Caçapava Era a fábrica Da Nesté Que tava começando A fabricar E foi na sorte Também né Não Eu tô dizendo Seja o que Deus quiser Eu acho O que eu posso falar Hoje Eu com certeza Que tudo que tu fizer Com boa intenção Verdade O senhor não perde Chegou em Caçapava A Nesté Que tava começando Então aí a Nesté Se apresentou Aí me apresentei Eu lembro Como se fosse hoje A pessoa também falou Você começa agora Porque nós estamos precisando Não é só um É mais pessoas Porque a fábrica Tava no chão Tinha só feito o concreto Mas parte de celeria De tudo E você fica aqui Com a gente Aí foi dois anos E acho que eu trabalhei Dois anos e oito meses E aí deu pra dar uma certa Não, não Aí eu arranjei pensão Em Caçapava Arranjei amizade Aí eu tava em casa E eu levei três meses e pouco Pra chegar em casa Pra voltar E como é que foi o retorno Então quando eu cheguei em casa O meu pai Nossa Foi uma tristeza Tadinho Mas tu vai voltar Eu falei Não pai Mas eu tá bem Eu já arranjei trabalho E eu vou poder fazer O máximo Que puder E se puder Eu vou levar vocês pra lá Aí fui em vários lugares Depois que eu trabalhei Nesses dois anos Em oito meses E acabou o problema Aí virou um cidadão Do Vale do Paraíba Não, aí eu comecei Aí não saiu mais Aqui do Vale Não, não saiu Aí depois eu trabalhei Numa firma de montagem Porque a Nestê Foi até interessante Que a Nestê Cabou Eu lembro Como fosse hoje Que a pessoa Que era responsável Da Nestê Era uma pessoa Um mineiro Ele falou assim Mas você não precisa Ir embora da Nestê Não Você se quiser Você trabalha aqui Com a gente Eu falei Não Porque aí Eu não ia trabalhar De ser aleiro Eu ia trabalhar De fazer Leite com leite Esses negócios Chocolate Chocolate Negócio Eu falei Não Eu vou trabalhar De ser aleiro Não quero Melhor fazer um chocolatizinho Não E eu Se eu tivesse acertado Eu tinha Porque a Nestê Foi um trabalho Seria muito bom Mas eu Aí eu lembro Que eu voltei Eu vim trabalhar Numa firma de montagem Dentro da GM E ali o senhor Ainda era sozinho Sozinho Aí quando eu trabalhei Dentro da GM Eu trabalhei Eu acho Uns seis meses Mas era Sabe Era montagem Era Eu já não Sabe Já estava aqui Já estava com vontade De voltar Voltar Para casa Eu De repente Falaram comigo Assim Olha Tem uma fábrica Aí que é boa Que está Propriamente inaugurando Isso foi em 1970 Que está inaugurando E você Se quiser Você pode Trabalhar lá Eu falei Poxa Então vamos lá Aí foi quando Eu cheguei Na Embraer Eu lembro Na Embraer Hoje É tudo diferente Né E Eles me botaram No meio De umas Oito pessoas Fazendo o teste E eu não sabia Nenhum O que Que Eu falei Nossa Vai ficar Isso aí E aí Com a graça de Deus Dessa Dessa Pessoal Eu Não lembro Foi contratado Pelo Embraer Eu lembro Que a pessoa Começou junto Com a Embraer É Embraer foi fundada Em 69 Né É 70 Então Foi um dos pioneiros Da Embraer Também Foi Só que eu trabalhei Pouco tempo Saí Eu não lembro Por que Que eu saí Da Embraer Tu lembra Carina Comprou A serra Aderia Em chefe Aderia Ah é Aí eu montei A serra Aí virou Já que Cresceu Aí já virou Empresário Aí Aí fui Comprar Essa serra Que foi Um desastre Também Porque Não Não ia Ela compra Material E vende Faz isso Mas não Não era Submetia Não Aí eu fui Trabalhar Em outro lugar Aí Desce a serra E virou Sobre o Paraná É Então Aí Uma pessoa É isso mesmo Ela vai lembrando Por isso que eu estou Falando pra você Ela é quem? A minha esposa Como é que ela chama? Carlinda Carlinda Vamos saber Daqui a pouquinho Como é que a Dona Kalina Entrou na sua vida? Tudo bem Já já Nós vamos ao intervalo comercial Voltamos já Hoje batendo um papo Aqui legal Com o senhor Sérgio Lattes Que é um daqueles que Ajudaram a impulsionar Essa cidade Começou na Embraer Começou Embraer hoje Uma das Maiores empresas do mundo E eles teriam lá Já já Aqui no Pense Nisso Bom Voltamos aqui Para o terceiro bloco No nosso Pense Nisso Hoje muito especial Conversando com o senhor Sérgio Lattes Nesse programa de número 200 Ele que é uma personalidade Da cidade Assim como Milhares e milhares De pessoas também São personalidades E que ajudaram E ajudam A fazer de São José dos Campos Essa potência Desse nosso país O senhor Sérgio está contando A sua história Um homem que saiu lá De Petrópolis Rio de Janeiro Foi para São Paulo Morou numa pensão Sofrimento Angústia Tristeza Mas De homem de luta Aí saiu de São Paulo Caiu em Caçapava Ajudou a Construir a Nestlé Veio para São José Ajudou O desenvolvimento da Embraer E aí Ele foi para o Paraná Então Quando Eu deixei Você estava sozinho ainda É Eu fui Eu resolvi montar uma Uma serraleria Em Jacarei Que não deu certo Então Isso aí Não funcionou De jeito nenhum A serraleria Mas quem convidou o senhor Para o Paraná Então De repente Um senhor Que eu fiz Uma mansão A casa dele Para mim Foi uma das casas Que eu já vi maior Para o senhor Ter uma ideia Só a casa Só de janela Ela tem mais ou menos 22 janelas Tudo de ferro Tudo desenhado E ele fez questão E ele fez questão De levar Na minha serraleria E foi ele Que me ajudou Em aguentar Esse tempo Nessa serraleria E eu fiz Tudo isso Chama-se Doutor Mário Eu não sei Eu não sei se ele Hoje é vivo Não sei E esse doutor Mário Quando eu terminei O trabalho dele Lá na casa E a esposa dele Ele por exemplo Ele tinha 46 anos Ela tinha 70 e poucos Ela é uma senhora de idade E ela que tocava tudo Sabe Ele virou para mim E falou assim Vamos fazer uma coisa A serraleria Não está muito bom Para você Você quer experimentar Ir lá para o Pará Para o Paraná Eu falei Mas doutor Mário E eu Não dá para vir De jeito nenhum Ele falou Não mas A gente chega lá Você Vai trabalhar comigo Lá Nós temos Eu comprei Eu acabei de comprar Uma fazenda Lá Eu não sabia Se ela era grande Ou pequena Ele não era mais Ela que Aí eu parti Parti para lá Só sozinho ainda Só sozinho E eu lembro Que eu ainda peguei Ele tinha uma caminhonete Zero E eu que ainda fui Dirigindo essa caminhonete Hoje eu não tenho coragem Nem de Cidade que é do Paraná Hein? Qual cidade do Paraná? Paraná Bahia Paraná Bahia Ficou lá muito tempo? Eu fiquei 100 meses Porque quando eu cheguei lá A pessoa Tinha uma pessoa Que tomava conta Dessa parte da fazenda E ele ficou enciumado Ele falou assim Poxa Ele traz uma pessoa Que vai começar Porque ele chegou lá E falou assim Não, esse moço aqui Só vai aprender E vai ficar aqui contigo E eu chegava Eu lembro que eu chegava Na casa dele E ele E tratava bem A esposa dele Mas por trás Ele Aí um dia Eu comecei a tomar conta Mais ou menos 26, 27 pessoas Só que eu Por exemplo Lá Se o salário aqui Era 50 Lá era 20 15 E eu Falava Mas não tem condição Do cara trabalhar O mês inteiro E ganhar um Uma Bicharia Uma bicharia Dessa Aí eu comecei E falei Não Nós vamos acertar Isso aí Vamos Vamos melhorar O salário desse pessoal Para nós podermos E essa pessoa Que já estava Acostumado com isso Aí ele Ficou chateado E aí uma pessoa Por trás Sem ele saber Falou assim Olha Seu senhor Só vai embora daqui O maior prazer Da minha vida Era o senhor Estar aqui Porque Desde que o senhor Chegou aqui Mas ele Disse que vai matar O senhor Aí eu já tinha Levado a minha Esposa Com os meninos Para lá Eu levei Não Ela chegou Ela chegou Pegou A mudança E quando eu vi O caminhão Chegou lá Com as crianças E aí Mas como é que a dona Kalinda Entrou na sua vida? Então Foi na Nestré Foi na Embraer Não Isso foi em Petrópolis 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 Então quer dizer Que o senhor Já tinha deixado Lá um amor Lá em Petrópolis E Partiu para São Paulo É isso? Eu falei com ela Pode me esperar Que eu volto Para te pegar Não pode deixar Mas eu vou trabalhar Em São Paulo Eu tinha deixado Ela lá Assim E ela achava Que não Que Vai embora Para São Paulo E não vai voltar Aqui mais Eu falei Não vou Pode Passou todos os perrengues Em São Paulo E sempre pensando nela É A gente Porque você falar Que anda certinho Você não está Mas A consciência da gente Sempre trabalha Naquele estilo De andar direito Aí Quando é que você foi buscar Ela? Quando você estava Na Nestre Ou lá na Embraer? Então eu já tinha Estava na Nestre Pode, pode Ele que sabe O Sérgio Ele estava trabalhando Na Nestre Da Nestre Ele foi para Brasília Deixou os papéis correndo Em Petrópolis Aí quando ele entrou Na Embraer Eu já estava casado É Eu não lembrava Eu trabalhei dois meses Em Brasília Também foi um desastre Um lugar que Não gosta de ninguém Mas aí O senhor trabalhou na Nestre Fez um pezinho de meia Na Embraer também Agora eu vou buscar a Dona Calino Lá em Petrópolis Petrópolis Chegou lá E como é que foi a conversa Ela falou Não, vamos embora Ou Temos que insistir Ela trabalhava Numa casa de família Gente muito responsável Eu falei Agora nós vamos Juntar as meias Nós vamos juntar E vamos resolver Nossa vida E trouxe ela aqui para o Vale Aí trouxe ela Para Para Caçar papo Tá Bom É Atualmente era uma luta de vida É Porque Trabalha aqui Na Embraer E montou a serralheria Casou E quando foi que ela falou Para o senhor Que o senhor ia ser pai E como é que foi? Ah, é uma satisfação Da vida da gente Porque Quando você está Intencionado Em família Não existe A melhor coisa Da vida da gente É isso Quantos filhos? Quatro Veio o primeiro São três Homem e a menina Tenho um de Quarenta e nove Já, né? Sete Quarenta e sete Vem o primeiro É Depois veio o certo Veio o segundo Aí veio o Fernando E a menina Não, veio a menina Depois o Fernando O Fernando é o cachorro Tá E aquela responsabilidade Bom, agora eu não estou sozinho É Uma pensão para uma Agora não Agora tem uma prólia Tem uma família Como é que foi isso aí? Então eu É gozado que a gente Quando tem responsabilidade O senhor não preocupa nisso O senhor O senhor preocupa Assim Em criar Mas Ficar aquela Eu nunca Nunca me preocupei Porque Você vê A gente Nem doente Não espera Não se preocupa Com nada Porque a gente Tem tanta certeza Que está trabalhando Que está andando direito E é o que eu falo Isso aí eu falo De coração Ande direito Que você vai Conseguir tudo Na sua vida Agora o senhor Explica pra gente aí O senhor está lá no Paraná De repente Recebeu Um aviso Cuidado Que o cara Pode fazer uma besteira O senhor está com a família Filhos pequenos Como é que foi a partida Do Paraná E voltar pra cá? Essa aí Não foi fácil Porque a gente Veio com a mão Atrás E outra frente Sem nada E veio pra São José Não Nós viemos Eu morei em Caçapava Inclusive Foi arranjada Uma casa Pra gente De favor E A gente recebia Até a cesta básica Da parte da minha mãe Pra começar E como é que foi Esse recomeço Não A gente Foi lutando Ela sempre Também Com muita luta Sempre Nunca desanimou Então Bom Chegou aqui Lógico Foi procurar um emprego E conseguiu Tinha com a facilidade Como tinha antigamente Ou não? Não tinha Aqui Eu acho que naquela época A gente não Tinha sofrimento De desemprego Que nem hoje E do Paraná Você chegou aqui E já foi trabalhar Lógico Foi né Embraer de novo É Aí eu voltei Pra Embraer de novo É Foi a segunda vez Que eu voltei Na Embraer Eu lembro Como fosse hoje Que eu liguei Pra lá E ele Um amigo Foi o Everaldo Você tentou Dois empregos Aí escolheu E o que ele volta É Eu tinha dois empregos Aí Eu resolvi Dar uma ligada Na Embraer E a pessoa Falou assim Tu já tá aqui dentro De volta Tu já Você Não precisa É meio dia Pode voltar pra cá Aí apagou tudo Os perrengues Que tinham passado Não Aí eu voltei Na Embraer Fiquei mais Sete anos Mais sete anos E se aposentou Na Embraer Então Depois A Embraer Teve um Um problema Não sei se Se o senhor Teve noção disso A Embraer Começou a mandar Muita gente embora Mandou acho que Na época Uns oito a nove mil Embora Eu fui no meio Uma crise que teve Uma crise que teve Eu fui no meio Dessa crise A gente ficou Aí eu fiquei muito decepcionado Porque eu já faltava Eu tava com vinte e nove anos E pouco de trabalho E eu fiquei preocupado Falei Puxa Caminhando pra poder Aposentadoria E tudo Ontem foi um belo dia Eu tava na granja Nunca mais esqueço disso Eu falei Poxa Dá uma ligada pra lá Pra ver se Se há possibilidade Porque Dizem que a Embraer Tava pegando de volta Quem Tinha mandado embora Com a quantidade de anos Nisso que eu liguei A pessoa falou Não Mas você já tinha que estar aqui Não podia ter te mandado embora Não Aí veio do céu Não é um caso excepcional Porque a Embraer Não readmite Mais do que duas vezes Não Aí foi excepcional Aí eu trabalhei mais Um funcionário Não Aí trabalhei mais Acho que um ano Dois anos Aí Eu falei assim Agora eu vou aposentar Vou sair A pessoa falou Não Você não precisa sair não Você pode aposentar E Falei não Mas agora eu vou Aí Aposentou Aposentei Só que a aposentadoria também Ficou meio Não Aí já é uma outra situação Que Não é um reclamo só seu não É de todos os aposentados Não é verdade Aí voltei a terceira vez Não foi Que a gente trabalhei a terceira vez Na Embraer Mais um pouco Então é o único Porque a Embraer Duas Tudo bem Você deu uma quatro Não Três Três vezes Três vezes Trabalhei três vezes Parabéns Então foi um grande funcionário Da Embraer Eu Eu não sei se Se eu devo falar agora Mas eu quero até agradecer Porque A Embraer Ela tinha um Um responsável ali Coronel E esse homem Aquela Embraer ali Eu acho que foi esse homem Que fez tudo Que carregou aqui Não tem nem dúvida E Eu Eu quero até contar Eu não sei se pode ser já agora Sobre um churrasco Que foi promovido lá na Embraer Pode já Pode ser Então esse churrasco Aconteceu o seguinte Eles começaram a falar Que quem ia fazer esse churrasco Era a pessoa Que era a gola amarela Que era Mestre Tinha os líder E tinha o supervisor De camisa azul Eu era só líder E nisso Eles falaram Que ia fazer esse churrasco Só com o líder O que era o churrasco E E fala pra cá Fala pra cá Que vão fazer um churrasco E tudo E aí o Coronel Osílio ficou sabendo Eu não vi A pessoa falar Mas eu fiquei sabendo Dessa maneira Porque muitas vezes A gente está falando E não é Mas aí Ele falou assim De jeito nenhum Vai fazer um churrasco É pra todo mundo Não é Gola amarela E Só não Eu quero que faça Pra todo mundo Eu estou contando isso Porque é uma coisa Que a gente não esquece E Foi interessante Que a minha filha Eu tenho uma filha excepcional Você conhece ela Assim Ela era Novinha Ela A coisa foi de tamanho Que foi mais ou menos Doze caminhões De churrasco Ali pra dentro Do clube Da Embraer Até assim A gente andava Com os três Quatro churrascos Na mão E foi ele E na entrevista E na entrevista Ele contou Como é que foi criada A Embraer O senhor sabe disso Então Em homenagem ao Osílio Silva Ele contou Como que a Embraer Nasceu Com um grupo Ele fazia parte Osílio Eles pensaram Em criar uma indústria Da aviação Aqui no Vale do Paraíba Em São José Mas isso é um sonho Impossível Eles mandaram Um projeto Pra Brasília Que também Nunca houve Resposta E como é que Nasceu Embraer Isso dito Pelo Osílio Silva Por causa De uma chuva Uma chuva Torrencial O presidente Da república Na época Costa e Silva Ele vinha Em Guaratinguetá E como estava chovendo Muito em Guaratinguetá O avião pousou Em São José Já estava lá E quando o avião Pousou O Osílio Ficou sabendo Que o presidente Da república Estava em São José O avião estava Pousando em São José Ele veio Com o grupo E do avião Até o carro Que levaria O presidente Da república Até Guaratinguetá Naquele trajeto Curto Com chuva Ele falou Presidente Nós temos um projeto Criar uma indústria de aviação Aqui em São José dos Campos Está aqui o projeto O presidente Pegou Está bom Colocou no paletone Estou no carro Foi embora Passado 15 dias O presidente Chamou o grupo Lá em Brasília E aí Nasceu A Embraer Foi isso? Dito pelo Osílio Silva Exatamente Que Acreditou, né? Então se não fosse A chuva De Guaratinguetá Talvez Nós não teremos Essa indústria Tão Importante Para a região Para o mundo Que é a nossa Embraer E que o nosso Entrevistado de hoje O Sr. Sérgio Estava lá Acompanhou Ouviu e ajudou No desenvolvimento Da Embraer Nós vamos para o intervalo comercial E daqui a pouquinho Nós voltamos para o quarto bloco Conversando ainda mais Com o Sr. Sérgio Lattes O nosso Entrevistado de hoje Aqui no Pense Nisso Até já Muito bem Voltamos aqui ao Pense Nisso Um programa muito especial Batendo um papo Com uma das personalidades Aquelas personalidades anônimas Que nós temos na cidade Que ajudaram no desenvolvimento Crescimento De São José Do Vale do Paraíba E que Como ele São centenas de milhares Na verdade Gente que dedicou Uma vida todinha Em prol da família E em prol também Da nossa cidade De São José dos Campos Sr. Sérgio O que São José dos Campos Representa para o senhor? Olha Para ser honesto Tudo Porque Eu vim para São José O meu trabalho A maior parte Foi aqui em São José E a minha família Toda em São José Então E se a gente observar São José Queira ou não queira Você Todo lugar que tu vai Tu chega Tu vê a diferença Que é A cidade A organização A facilidade Eu pelo menos Penso assim Tudo Tudo É médico É Você vai na prefeitura Qualquer lugar que tu vai Eu não sei Eu não estou dizendo Dos outros lugares Mas pelo que eu já enfrentei Aqui A facilidade é tudo É verdade São José é uma cidade Muito bonita Eu não vou falar O nome da cidade Mas por exemplo Eu entrei em uma cidade Agora essa semana Que eu falei assim Rapaz que diferença Que você está tão acostumado Num lugar que Rua tudo larga Tudo E a facilidade De repente tu entra Num lugar que tu anda Vamos dizer Um tempo Tudo imprensado Então eu honestamente De coração Eu acho que isso aqui é tudo Pode É claro Deve ter cidades Igual São José Melhor Não sei E eu acho Que melhor É meio Mas pode existir Você tem voltado Em Petrópolis? Olha Tem tempo Que eu não vou A Petrópolis Eu acho que tem mais Dez anos Que nós não vamos lá Tem mais Tem mais O senhor é um homem religioso? Hoje sou Hoje Por que hoje? Porque A gente Vou ser honesto Eu tinha A minha religião Era católica Mas era católico Assim Eu tinha a Bíblia Ali em cima Da mesa Para todo mundo Chegar A Bíblia ali Bonita Mas Pegar E olhar E coisa Eu não tinha interesse Nenhum A missa Se eu ia Uma vez Dois Duas vezes Num ano Era muito Ou se não Quando era um casamento Uma coisa A gente Então Honestamente Mas Agora Quando eu entrei Nessa Maravilha Que eu acho Eu falo de coração Que é o verbo da vida Não sei se o senhor conhece Nós fizemos Um curso De dois anos Bíblico Que eu acho Que aquilo ali Para mim Foi tudo Porque expandiu Nós De uma maneira Eu não estou dizendo Para a pessoa Que eu conheça a Bíblia Mas A vida O que prova Aquilo ali Que A gente já gostava Sempre de andar direito Que eu falei Mas o senhor Vê A facilidade Que é A coragem Que o senhor Pega A certeza Que só tem Que se andar Assim É aquilo ali Que está ali Então Para mim Foi tudo Se reencontrou Espiritualmente Não Não tem nem dúvida Então Eu Não estou dizendo Para ser Do verbo Da vida Mas eu acho Que é uma das melhores Coisas Que a gente pode Encontrar E reconhecer Bom O senhor falou De São José dos Campos Que é importante Na sua vida Hoje o senhor É um homem Bem mais religioso Que foi No passado E a importância Da família Na sua vida A família Na vida De qualquer pessoa É tudo Eu acho Eu acho Que uma pessoa Se ela Não tiver Uma família Não é que ela Não vive Ela vive Mas ela Não tem O reconhecimento O entendimento Feliz Não Eu acho Eu acho Para mim É tudo Seja sincero A sua esposa Dona Karina Ela deixa o senhor Ir para a cozinha No fogão Ou ela Não Olha Eu vou ser sincero Para o senhor É a única coisa Que eu não vou Ela faz tudo E nem se arrisca Também Não Porque tem pessoa Que vai contar Vantagens Ou tem pessoa Que pega Tem homem Que eu não Eu não sei Eu acho Que eu trabalhei Muito fora Eu acho Que foi isso Ela hoje Não é reclama Mas Não vamos deixar No zero Um ovo O senhor sabe fritar Não Alguma coisinha Mas eu digo Eu digo assim É um cozinheiro Aqui O nosso Mas de fazer Não Agora qual é o hobby Que o senhor tem Que o senhor gosta De fazer Fora a igreja Fora Um aposentado Agora Então eu Até pouco tempo Eu fazia Trabalho de serragaria Eu gosto De fazer Principalmente A coisa mais bem feita Mais enfeitada Eu tive uma época Que tinha uma senhora Que ela ia Eu não sabia disso Ela ia lá E pedia pra mim Fazer uma mesinha Aí ela foi Faz outro igual Aquela que tu fez E eu não sei Eu acho Levou Não sei quantas mesinhas Eu acho que ela fazia Então o meu hobby Que eu gostava E gosto Só que tem Depois que eu fiz Acho que 70 anos E eu parei Eu não Eu tenho soldo Tem as coisas lá Ainda tem vontade De fazer alguma coisa Mas só dá vontade Por que ele não faz Não Alguma coisa A gente ainda Pode ser que não vai fazer Mas Eu Mas o O que eu fazia Demais era isso E muito trabalho Né Pra as pessoas Em volta O senhor gosta de viajar Olha Eu não sou muito Chegado não Eu viajo Mas eu Ela A minha esposa Ela gosta mais Ela O senhor lembra de uma viagem marcante Que o senhor fez com ela Com a sua esposa Então A viagem que eu posso dizer Que foi marcante Que nós fizemos Foi no Pará Na casa dos parentes Dela Nós ficamos lá Vinte e poucos dias Né Foi muito bom Porque Você Primeiro que eu não estava Acostumado em viajar Né Eu não Não era aí De repente Tu chega em um lugar Tu começa a ir Ver um negócio Ver muita coisa diferente Que você não 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 Tinha Aquela satisfação De assistir De ver E o pessoal Tratou a gente muito bem Eu fui Nossa Eu Se tivesse que ir de novo Eu tinha coragem de ir Porque foi muito bom O senhor tem algum ídolo? Ídolo? É Olha Eu Se existe o ídolo Que eu admiro É o jogador Pelé Eu Porque Basta dizer Que ele está com 80 anos E ele Responderam Ele agora mesmo Pegou o Maradona E fez Uma entrevista Mostraram Que ele levou muito A felicidade Do Maradona O Maradona Pode ser o que for Mas Era Era tudo E era Muito amigo dele Também do Pelé Então Bom As pessoas marcantes Na sua vida Sr. Sérgio Olha A pessoa mais marcante Da minha vida É meu pai Porque Um homem simples Um homem Entendeu Trabalhador Outro assim Mas Que Por que Ele Com a simplicidade dele Ele defendia a gente De um em dente Tudo ali Entendeu Era a família Podia ser o que for Mas A família Estava em primeiro lugar E sempre respeitando Todo mundo Então Não existiu Na minha vida Mais que ele não E os filhos Hoje Os filhos Também A gente Digamos Que se eu tivesse Que sair De São José dos Campos E morar Numa outra cidade Qual que o senhor Estaria em morar Em outra cidade É Hoje Se eu fosse Sair daqui Hoje Eu ia morar E tomar pé Porque A gente Está Justamente Por causa O que o senhor Falou Da religião Porque a gente Está indo lá E está recebendo Pessoas muito boas Muito carinho Com a gente Então Eu acho Que se fosse Para mudar Hoje Porque Para mais longe Não A gente Eu já estou com a idade De 74 anos Já está na hora De ir Ficar Descate Para fechar Sucesso Três Três últimas Perguntas Na sua vida O senhor mudaria Algumas coisas Ou Deixaria Ela do jeito Que está Olha Eu não mudaria Não Eu Eu acho Que do jeito Que está É claro Que a gente Podia Mudar Para melhor Para a gente Ver o bem Está da família Isso é claro Que Todo mundo Mudaria Mas eu digo Assim Eu sou muito Feliz Porque você Começa a observar As famílias As pessoas Eu Essa semana Falei com a minha esposa Puxa vida Nós somos Feliz demais Porque Você começa a ver Pessoas com Sofrimento E pior que Sofrimento Que não tem Solução Só Deus Para chegar E Porque senão Não vai resolver Então eu me considero Uma pessoa muito feliz Nisso Presta atenção Nessa pergunta O senhor poderia Trocar uma semana Do seu futuro Por cinco minutos Do seu passado Desses cinco minutos O senhor estaria aonde Fazendo o que Com quem Onde o senhor queria estar Nesse passado Que o senhor teve Cinco minutinhos só Eu sei que não é Naquela pensão Eu sei Eu sei Eu sei O que o senhor está falando Eu estou pensando Porque A gente está Tão só Aceito Atualmente Que Olha Honestamente Eu não Estaria aqui mesmo Eu estaria aqui mesmo Estou feliz É claro Que qualquer benefício Para a gente A gente recebe De coração A gente agradece Mas eu estou feliz Que bom Para fechar Uma grande saudade Ao meu pai Tio Sérgio Muito obrigado Por essa entrevista Valeu Continue aí Foi muito importante Ouvir O senhor está falando Em nome de Milhares e milhares De pessoas Que dedicaram Uma vida Para a família Aqui em São José Ajudaram A construção Dessa cidade Então Nesse programa De número 200 O senhor representa Tanta gente Que teve essa luta Como o senhor teve Alegrias Tristezas Derrotas Vitórias Mas chegou aqui Com uma família Feliz Como o senhor disse Era um homem feliz E hoje Olhando para trás Eu vejo tudo aquilo Que o senhor fez E Nós só podemos aplaudir A sua vida E a vida de tanta gente Como o senhor A senhora Que está nos acompanhando Aqui No programa de hoje Então muito obrigado Sérgio Obrigado Eu Essa oportunidade Sérgio Lattes Foi o entrevistado De hoje Nesse Pense Nisso Aqui na Tink TV Muito obrigado Pela sua audiência De sempre E amanhã Dez da noite Estaremos de volta Aqui com mais Um entrevistado Importante Como o senhor Sérgio E mais um assunto Do seu interesse Muito obrigado Até lá E E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti